11h46, estamos de volta ao Cofre Tapitando, gente. Vocês estão ouvindo aí esse barulhinho do Cofre? É porque no Facebook, quem estiver participando, assistindo a transmissão, tem a chance de colocar quatro dígitos, quatro números, que deve ser a senha do Cofre. Lembrando que são três números ímpares e um número par. Você que está do outro lado, não está assistindo a transmissão pelo Facebook? Dá um pulinho lá no próximo intervalo, coloca a senha que você acha que vai abrir o Cofre e se abrir, você vai levar para casa uma impressora da Manoara Suprimentos. Isso é só no Facebook. Agora, eu vou falar do Agora Premiado, do programa Agora, para você que está aí do outro lado, o prêmio para quem assiste a programação pela TV. Lembrando que é apenas um telefone, 3307-3950. Você não diz alô, você tem que dizer Carol Beat Center, onde o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo e lá você pode fazer um retoque na aparência com esse vale-presente de R$ 100,00. Lembrando, a tua ligação tem que ser durante a programação, porque eu vou te atender ao vivo. E se você disser a senha, como tem que ser falada, você leva para casa aí um vale-presente de R$ 100,00, tá certo? 11h47, manda para a gente o que você está fazendo. Não deixa o Alisson sozinho, ele está lá esperando o teu WhatsApp, a tua foto, a tua denúncia. A Ingrid e a Bruna, as nossas produtoras aqui do programa, também estão esperando o telefone tocar. Esses dois aí, 3307-3951, 3307-3952, para você registrar a tua denúncia. Diretor, tem como participar, não tem, diretor? O diretor está dizendo aqui que não tem desculpa agora para você dizer que você não interage com a gente, porque tem sim. São três opções, duas linhas de telefone, mais o WhatsApp e você ainda tem o Facebook. Olha que legal! É só dar um pulinho lá, porque até no Facebook a gente tem uma promoção para você, que é a impressora da Manauara Suprimentos. 11h48, agora a gente vai trazer notícia de esporte para você também, está aí do outro lado, porque as seleções femininas do Brasil, Itália, Rússia e Costa Rica, que vão disputar aí o Torneio Internacional de Futebol Feminino, já estão na capital. E já fizeram também o reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia, onde deve ser realizada essa partida. Você vai conferir agora como é que foi essa movimentação, atletas que estão aqui na capital para disputar um torneio importante, que é o Torneio Internacional de Futebol Feminino, que a gente vai trazer aqui na tela para você. Vem aqui comigo! As quatro seleções fizeram juntas o reconhecimento do gramado na Arena da Amazônia. A capitã da Costa Rica disse estar ansiosa para o torneio, mas olha, a estreia delas é nada menos contra a seleção brasileira da craque-formiga. E falando na formiga, o torneio aqui em Manaus vai marcar a despedida dela da seleção brasileira. Um currículo invejável. Participou de seis mundiais e de seis edições dos Jogos Olímpicos. Mas se a formiga está se despedindo, tem gente que quer fazer história na seleção. O reconhecimento do gramado foi marcado mais pela descontração das jogadoras e também pelo otimismo da técnica Emily Lima, que será a primeira mulher a assumir o comando da seleção brasileira. Eu estive aqui esse ano com a equipe do São José como treinadora, jogando contra o Iranduba, mas hoje a gente fala de seleção brasileira, né? Nós estamos representando o melhor que temos no país. Brasil, Rússia, Itália e Costa Rica vão disputar o torneio internacional de futebol feminino de quarta até o dia 18. Quem abre a competição na Arena da Amazônia é Itália e Rússia, a partir das cinco e meia da tarde. Em seguida, é a vez da seleção encarar a Costa Rica. 42 mil torcedores são esperados. Quase metade dos ingressos já foi vendida. Nós estamos com mais de 20 mil ingressos vendidos nos quatro jogos, mas convidar a população. O ingresso custa apenas 30 reais e será uma grande festa. Acho que a capital do Amazonas virou, nesses últimos dias, a capital mundial do futebol feminino. Os principais seleções do mundo estão aqui. Os ingressos estão à venda na Arena Amadeu Teixeira, no valor de 60 reais a inteira e 30 a meia, além de um quilo de alimento não perecível. E olha, depois do reconhecimento do gramado aí na Arena da Amazônia, onde deve ser realizada aí a disputa do torneio internacional de futebol feminino, teve também o treino, né? As meninas da seleção brasileira realizaram, então, na tarde de ontem, o primeiro treino no estádio Carlos Amite, na Zona Leste da capital, antes de enfrentar a Costa Rica, né? Nesse torneio importantíssimo. Então, a seleção já começou a preparar aí os ataques, de como elas devem agir para levar o título e a melhor pontuação na participação delas no torneio. Vem aqui comigo aqui na tela. Um treino fechado para o público, aberto somente para a imprensa, mas mesmo assim teve gente que ainda deu um jeitinho para ver as jogadoras treinando. Foi um trabalho focado na marcação e nos fundamentos de bola parada, utilizando uma das metades do campo. Em um ataque contra a defesa com o objetivo de trabalhar a compactação da equipe. Formiga apareceu entre as titulares. A atacante Xu ainda não jogou contra a Costa Rica, mas acredita no desempenho da equipe brasileira. Eu ainda não consegui jogar contra a Costa Rica, né? Mas acredito que o fato de a gente ter o atorcado, acredito, elas devem vir mais embaixo e respeitando um pouco mais a gente. Então, acredito que a gente vai impor nosso jogo e vamos para cima. A meio de campo Gabi veio da Copa do Mundo Sub-20. Para ela, participar desse torneio na seleção principal é a realização de um sonho. Fiquei bem feliz por fazer o primeiro treino casamento principal. Sempre foi meu sonho. Acabei de chegar da Copa do Mundo Sub-20, onde a gente, infelizmente, acabou sendo eliminada pelo Japão. Mas a experiência está sendo muito grande. Estou muito feliz de participar aqui com grandes jogadoras, né? Formiga, que eu sempre acompanhava e hoje eu estou podendo jogar junto. Estou muito feliz. Na quarta-feira, dia 7, além do jogo do Brasil contra a Costa Rica, antes, a seleção da Itália vai enfrentar a Rússia na Arena da Amazônia a partir das 7h30 da noite. Então, e essas meninas aí nos representando, representando a nação, a gente deseja boa sorte nessa partida aí contra a Costa Rica, logo aqui, uma das primeiras partidas. Olha só, muita gente deu aquele jeitinho para assistir aí esse treino fechado, né? E com certeza elas devem conseguir aí uma boa pontuação e sair na frente aí dessa competição. A gente espera isso, né? Então, boa sorte para vocês. O povo amazonense tem a oportunidade de assistir de perto, né? Essa partida. Grandes craques da seleção brasileira aqui no nosso estado, aqui em Manaus. O ingresso é só, é apenas 30 reais com um quilo de alimento não perecível lá na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Então, ainda dá tempo para comprar. Quarta-feira agora já é a primeira partida. 11h53, a gente está vendo aí a mulherada que joga bola, faz esse esforço com as pernas, mas você que está do outro lado está dizendo assim, eu não jogo bola, eu não faço esse esforço com as pernas não, mas eu uso salto alto e querendo ou não, no fim do dia eu sinto aquelas dores nas pernas, eu já tenho uma dica para você acabar com esse problema. Vem aqui comigo. Olha só, o recado é o seguinte, para você acabar com as dores nas pernas, sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Veja esse depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência, às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas, na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV, resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei a minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos, associe um novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Não está aí, 11 horas e 55 minutinhos. Agora a gente volta a falar de comunidade, porque o nosso repórter Bruno Fonseca está em uma outra parte da comunidade do Santa Teovina, trazendo também a informação de que além da falta de infraestrutura, ele disse na primeira participação dele aqui no programa, a falta de infraestrutura, bueiros, sem tampa, a comunidade também reclama da falta de segurança por lá. Ele está acompanhando, ele já vai conversar com mais moradores que moram por lá, ali na área do Santa Teovina. Ele vai trazer os detalhes dessa falta de segurança, que também prejudica quem mora e quem passa por essas ruas ali do Santa Teovina. Vem aqui comigo. Priscila, a gente volta a falar aqui da Rua Professora Aurora Rego, no Santa Teovina, na Zona Norte de Manaus, onde já mostramos os problemas aqui que os moradores passam. A rua sem infraestrutura, os bueiros a céu aberto, quando chove a rua fica toda lagada, causando vários constrangimentos e vários prejuízos aos moradores aqui desta rua. A gente vai falar sobre um outro problema que eles vêm enfrentando, o que é muito grave aqui no bairro. Logo na esquina tem uma creche com crianças, com pessoas trabalhando e aqui falta segurança pública, segundo moradores. A Mara, ela estava falando que já passou por um assalto aqui. Como é que foi? A gente estava sentada em frente de casa, eu moro com a minha mãe e meu pai, eles são bem idosos, aí estava eu, dois sobrinhos, a namorada é minha sobrinha e minha irmã. A gente foi assaltada por levar o set de telefone. Os caras pararam na moto e disseram um assalto e eu fiquei muito preocupada com a minha mãe, que a minha mãe é idosa, né? Tomei à frente dela, entrei para fechar a porta, puxei ela, foi na hora que eles desceram, mas graças a Deus não aconteceu nada. Vários assaltos tem. Na madrugada mesmo, de sexta-feira, esfaquearam uma mina aqui na próxima de casa, já mataram aqui, próximo de casa, na outra esquina, do outro lado. É complicado. É complicado. Qual é a reivindicação que a senhora faz, as autoridades competentes que nos assistem nesse momento? Não, eu peço assim que olhe mais pelo bairro da gente, né? Que a gente está precisando de muita coisa, de policiamento que não tem, nessa hora que a gente precisa, quando é preciso que a gente precisa, não tem, a gente não vê nem policiamento. A gente não pode sentar em frente de casa mais, quando dá oito horas, tem gente que passa avisando, vamos sair de frente de casa, vamos entrar, a gente entra com medo, é assim. É complicado mesmo a situação que eles passam. A gente mostra aqui no programa da comunidade o que eles querem realmente de solução, né? Porque a gente não está aqui inventando e nem mostrando algo irreal. A gente está aqui mostrando realmente o que eles querem que se resolva. E a senhora também é moradora aqui do bairro, né? Tem uma SICOM aqui próximo, né? Uma delegacia. E vocês se sentem desamparados? Com certeza, né? A gente se sente insegura, né? Tem várias pessoas que falam que tem medo, principalmente os idosos, tem medo de ficar oito horas, de ir no comércio, de estar na casa do vizinho, não pode mais estar sentado na frente. A gente não tem segurança. Eu não sou moradora dessa rua, eu sou do bairro, moro na outra rua, mas eu trabalho aqui nessa escola, na Arca de Noé, né? E falando sobre segurança, sobre o boeiro lá, que nós trabalhamos com criança, tem vários pais que tiram as crianças da escola por causa disso, entendeu? Eu fico com medo. É muito perigoso. A gente vê, é uma hora da tarde, chegaram na casa do nosso vizinho lá, bateram no portão, deram vários tiros nele. próximo aí da escola, vários assaltos. Então, é muito perigoso. Qual é a sua reivindicação? Minha reivindicação é sobre infraestrutura e segurança, entendeu? É isso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos também pela participação aqui no programa. Fica aqui, então, o apelo dos moradores da rua Professora Aurora Rigo. A infraestrutura, o bueiro a céu aberto, para que venha, para que as autoridades possam vir resolver esse problema que está gerando aí vários constrangimentos e vários prejuízos aos moradores e também a segurança. Eles querem segurança, patrulhamento aqui na rua, para que não aconteça mais nenhum tipo de assaltos, como acabou de acontecer recentemente com uma moradora aqui do bairro. A gente fica por aqui, Priscila, mostrando mais esse problema da comunidade do Santa Eteovina. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Obrigada, Bruno. São vários problemas. Vocês viram aí, os moradores realmente reclamam de uma série, né? É infraestrutura, bueiras a céu aberto, a segurança, muita coisa ali que realmente precisa ser feita, trabalhos ainda que precisam ser retomados para mudar essa situação. A gente entrou em contato com a Semif e, por meio de notas, eles informaram que o coordenador de trabalhos da área deve fazer uma visita nessas ruas aí da comunidade de Santa Eteovina para verificar essa questão dos bueiros que estão sem tampa e também a rua, né? Que está sem pavimentação, sem asfalto. Então, esse coordenador deve fazer essa visita técnica e verificar a situação de perto e saber quando deve iniciar os trabalhos. Agora, você morador que está aí do outro lado, já fica de olho, né? Quando o coordenador da área estiver no local, mostra para ele a situação e veja aí quando é que esses trabalhos devem começar a ser feitos. E a gente vai mostrar aqui também, porque a nossa intenção do programa não é só mostrar o problema, né? A falta de infraestrutura, todos esses problemas aí que os moradores falaram. Mas também mostrar a resposta do órgão competente. Mostrar aqui o Distrito de Obras aí da área também vai dar essa resposta para essa comunidade. A gente vai mostrar também. Então, você morador, sempre informe a gente aqui, olha, já estiveram aqui, os trabalhos começaram. A gente vai mostrar porque o nosso papel é esse, mostrar os dois lados. Agora, em relação à segurança, a polícia militar ainda não informou o que deve ser feito, mas a nossa produção já entrou em contato, pedindo aí patrulhamento, pedindo mais segurança aí para os moradores dessa área aí do Santa Etelvina, mas até o momento eles ainda não enviaram uma resposta. São 12 horas e 7 minutinhos. Você que está aí do outro lado também passa por problema na tua comunidade, ainda enfrenta problemas de infraestrutura ou uma outra série de problemas, como por exemplo, coleta de lixo, não é feita com frequência, com rotina aí, o problema é falta d'água, manda para a gente a tua denúncia, que a nossa equipe vai bater na tua porta e vai mostrar também a realidade, assim como mostramos a realidade dos moradores aí do Santa Etelvina, tá certo? A gente vai para o intervalo agora, um intervalo bem rapidinho. Não sai daí, manda a tua participação para a gente pelo nosso WhatsApp e dá um pulo lá no Facebook, porque a gente vai continuar com o segredo do cofre, quem acertar vai levar para casa uma impressora da Amazonas Suprimento. Então sai daí, a gente volta já. Tchau.